Bom, e no final da manhã desta terça-feira, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, enviou um comunicado confirmando que o estoque da vacina contra a febre amarela havia acabado e que, portanto, aguardava-se o envio através da Superintendência Regional de Saúde em Coronel Fabriciano, que é abastecida pelo Estado. A necessidade também é uma preocupação de toda a população. Desde a segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde vem enfrentando dificuldades em atender a grande demanda em Caratinga. Nos postos de saúde, a procura é pela vacina contra a febre amarela. Os casos suspeitos da doença na micro-região chamaram a atenção das autoridades e preocupam a população, todos em busca de proteção. Procurar vacina para me vacinar, não encontrei. Eu trabalho viajando muito na região aqui, Raul Soares, Vaja Alegre, Itarumirim, todo dia. E a minha preocupação é muito grande, porque eu também vou para os lados de piedade, patrocínio, onde foram encontrados os focos da doença. Então, assim, estou muito preocupado. A preocupação é a que todo mundo tem, a questão da febre amarela. Na manhã desta terça-feira, não foi diferente. Filas em postos de saúde, a necessidade de mais doses da vacina e as dificuldades encontradas pelos caratinguenses. No posto de saúde do bairro das Graças, uma internauta gravou um vídeo e relatou o problema. Estamos aqui fazendo um apelo à Secretaria de Estado da Prefeitura Municipal da Saúde de Taratinga. A Secretaria da Saúde precisa tomar providência imediata, visto que estamos vivenciando um surto, um surto eminente de febre amarela. Os enfermeiros aqui do PSF local estão trabalhando como cobre, a enfermeira e seus auxiliares. Mas a comunidade não está recebendo o atendimento necessário, ou seja, a imunização contra a febre amarela. Este é um apelo da comunidade do bairro das Graças e córregos vizinhos. Queremos ser imunizados contra esta doença. Horas depois, o jornalista Igor Sá esteve no local. Os moradores foram orientados a retornar para as residências. De acordo com informações obtidas pelo jornalismo do Super Canal, através de funcionários aqui da unidade de saúde, foram distribuídas apenas 40 senhas para pessoas serem vacinadas durante a manhã. Então, logo bem cedo, já se esgotaram as vacinas aqui no posto de saúde, no bairro das Graças, e diversas pessoas estão retornando para casa também sem a vacina. De acordo com informações dos funcionários, eles já solicitaram a Prefeitura de Caratinga para que reponha o estoque de vacinas. No final da manhã, a Prefeitura de Caratinga enviou um comunicado oficial. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estoque de vacinas contra a febre amarela acabou momentaneamente, devido à grande procura da população. Na zona rural do município, a vacina continua em alguns postos de saúde. Segundo o Secretário de Saúde, Giovanni Correia, as vacinas estão sendo enviadas pelo Estado até a Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. As vacinas estarão disponíveis em Caratinga nesta quarta-feira, nos postos de saúde. Ainda em nota, a Secretaria pede a compreensão de todos os moradores, informando que todos aqueles que precisam da imunização serão vacinados no decorrer da semana. A população aguarda pela reposição e a continuidade da vacinação. Em recente entrevista, o médico e secretário municipal de saúde falou sobre a prioridade em vacinar, neste primeiro momento, moradores que estão em áreas consideradas como de risco. Quem deve vacinar primeiro? Não precisa sair correndo todo mundo para os postos de saúde. Calma. Eu quero pedir muita calma à população de Caratinga neste momento. Será prioridade vacinar primeiro o pessoal da zona rural. Se você mora aqui em Caratinga, na cidade, se você não tem pretensão de ir à zona rural esses dias, você não precisa sair correndo agora para o posto de saúde para poder vacinar, porque você não estará na zona de risco. Agora, a pessoa da zona rural, o trabalhador rural, este está sendo prioridade para que a vacina chegue até ele neste momento. Então, se você chegar em um posto de saúde, já tiver acabado a vacina, volte para casa que amanhã terá vacina. O secretário também tirou dúvidas em relação ao público que está apto a receber a vacina e outras formas de proteção para toda a população. Quem já é vacinado contra a febre amarela, não precisa vacinar novamente. Se você vacinou nos últimos 10 anos, você está livre. Se você não sabe se vacinou, vá ao posto de saúde que você tem o costume de vacinar apenas para pedir um esclarecimento, porque lá tem o espelho do seu cartão. Aquele cartão que você recebeu, existe um igualzinho lá dentro da secretaria. Aí, aquela pessoa que estiver lá vai procurar o seu cartão e se ela disser que você não precisa ser vacinada, volte para casa tranquila. Não é hora de pânico. Muitos não necessitarão. Lembrando também que gestantes, gestantes, mulheres amamentando, não podem ser vacinadas. Então, gestante, eu estou gestante. E o que eu faço? Você vai evitar a zona rural. Você vai usar repelente. Você vai usar cortinado. Se você mora na zona rural, você vai colocar uma tela na janela da sua casa, aquela telinha que tem em todas as situações, em todas as casas de produtos de zona rural, agropecuário, tem aquelas telinhas, aí você põe aquelas telinhas na janela, ou então usa um mosquiteiro, passa um repelente e você estará protegida. E você não estará correndo risco, então, da febre amarela.